Música Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música Olá, hoje é quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Está começando mais uma edição do Bem Viver, produzido pela equipe do Brasil de Fato. Eu sou Rodrigo Gomes e você acompanha junto comigo os destaques do programa de hoje. Vamos falar bastante sobre meio ambiente, mas também sobre economia, saúde, educação e outros temas de destaque. Vem comigo que a gente tem muito assunto para colocar na roda nessa nossa prosa de quinta-feira. Música Plantar alimentos e cuidar da floresta ao mesmo tempo. Na Amazônia, o SAFES, Sistemas Agroflorestais, tem sido uma importante medida encontrada pelos agricultores para mitigar os efeitos climáticos. Música Vamos bater um papo sobre agroecologia com Antônio Gomides, agroflorestor, que utiliza as redes sociais como aliada na divulgação do assunto. Música No Maranhão, soja sustentável avança, mas pesquisadores alertam que o conceito não passa de um conto de fadas. Já no Rio Grande do Sul, o governo assume cargo de proteção do bioma pampa, sob críticas da luta ambientalista. Música Brasil e Alemanha firmam acordos na área ambiental. A ministra Marina Silva anunciou o investimento alemão de meio bilhão de reais no país esta semana. Música Ministério Público Federal abre consulta para apurar responsabilidade do Banco do Brasil na história da escravidão no país. Confira essas e outras informações agora no Bem Viver. Música O Bem Viver é seu programa informativo diário do Brasil de Fato e tem edição nova sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br, onde dá para ouvir com calma, no seu tempo, a hora que você quiser. Também é possível buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, sinta-se convidado ou convidada ou convidade. Basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como ser uma rádio parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta Iniciamos o programa de hoje com um trechinho da música Cantoria 1, A Saga da Amazônia, de Vital Farias, que narra o contexto de fartura e beleza da região amazônica e o processo de expansão da exploração dos recursos naturais ao longo da história, que fez a floresta definhar. Hoje a Amazônia vive as consequências da crise climática. Com a seca dos rios, a morte de bichos e perda de vegetação. Mas como alternativa a essa crise, diversos agricultores têm encontrado nos SAFs, os sistemas agroflorestais, uma maneira de mitigar os efeitos climáticos, além de uma saída para produzir alimentos e ainda preservar a floresta. A estiagem na Amazônia trouxe consequências severas para as populações de 62 municípios do estado do Amazonas, que decretaram situação de emergência. A dificuldade no acesso à água potável e alimentos é grande em diversas regiões, incluindo a comunidade de Santa Luzia do Caranatuba, que está localizada bem no meio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, e abriga cerca de 40 famílias, que vivem exclusivamente do extrativismo e do plantio para a subsistência. Os moradores da reserva relatam os impactos da seca severa no rio Atumã, região que sofre as consequências da vazante dos rios amazônicos, como é o caso do seu Aldemir Queiroz, de 61 anos, extrativista e morador da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, há 58 anos. Segundo ele, quase não se encontra peixe no rio e que tem vivido apertado. Esta, que é a pior seca dos últimos 121 anos, fez com que o Rio Negro, em Manaus, atingisse a marca histórica de 13,59 centímetros no dia 16 de outubro de 2023. Mas a adoção do SAF, o Sistema Agroflorestal, pelos moradores tem mudado a relação dos comunitários com o meio ambiente. O SAF da Reserva do Atumã conta com quase 100 árvores de pau rosa e outras 4.210 árvores frutíferas, medicinais e madeireiras. Com a criação da reserva em 2004 e a elaboração do plano de gestão feito pelo Idezan, a população ribeirinha às margens do rio Atumã viu a realidade de exploração ilegal de madeira, caça e pesca mudar drasticamente. As mais de 350 famílias, divididas pelas 22 comunidades da reserva, que viviam predominantemente da produção agrícola, com derrubada e queima de árvores, tiveram apoio para mudar suas perspectivas de desenvolvimento econômico. Isso foi essencial para que a mudança de pensamento em relação aos SAFs pudesse acontecer. Ao contrário das monoculturas intensivas, que exploram o solo e o deixam improdutivo depois de dois ou três ciclos de colheitas, esses sistemas criam microcosmos que se assemelham à estrutura natural da floresta e geram uma produtividade na agricultura estendida para mais de 30 anos. Os SAFs também geram novas formas de economia a partir do cultivo, ao invés de substituir a floresta por campos, os SAFs integram o cultivo com a floresta, mantendo a cobertura vegetal e a diversidade biológica. Mas uma preocupação entre os guardiões dos SAFs na Amazônia, como seu Ademir, é a dificuldade de cuidar da terra em um mundo cada vez mais quente e instável. A pesquisadora e presidente do Instituto Talanoa de Políticas Climáticas, Nathalie Unterstel, explica que estratégias de adaptação a esses impactos, como sistemas de irrigação eficazes e variedades de plantas mais resistentes ao calor e à seca, devem ser planejadas em conjunto pelo poder público, comunidades locais e organizações da sociedade civil, para desenvolver políticas que fortaleçam a criação de zonas tampão, uma área que atua como barreira entre dois ambientes, protegendo os SAFs de incêndios florestais e fortalecendo as políticas de uso da terra para evitar o desmatamento ilegal. Outra experiência de relação harmônica entre meio ambiente e seres humanos está em Apuí, na região sul do Amazonas. O município foi eleito campeão nacional do desmatamento na Amazônia em 2022, segundo o monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A fronteira agrícola avança ano após ano em direção à floresta, tornando a região conhecida como Arco do Desmatamento. Com intensa atividade agropecuária e inúmeras commodities de soja e milho, Apuí guarda o fruto da resiliência e da esperança das famílias agricultoras que, na contramão das atividades ao seu redor, persistem no cultivo do café em agrofloresta como forma de subsistência. Quando falamos em Amazônia, imaginamos uma perspectiva de povos da floresta unicamente indígena, mas dentro dela existem muitas outras formações sociais que também estão na luta pela defesa deste bioma, buscando maneiras sustentáveis de produzir sem causar impactos nocivos ao lugar onde vivem. São ribeirinos, caboclos, extrativistas como o seu Aldemir que entenderam que esse lugar é valioso exatamente porque está vivo e de pé e que, ao associar o apoio técnico e o trabalho das organizações sociais que trabalham em prol da Amazônia, junto às práticas milenares de cultivo agroecológico, é possível abraçar a oportunidade de quebrar um ciclo exploratório que põe em risco a natureza e a própria existência. De Belém, com reportagem de Camila Garcês, Denise Salomão. E nessa pegada das alternativas ambientais que combatem os efeitos climáticos ou são modos de vida alinhados com o bem viver, a gente traz agora uma conversa bem legal sobre agrofloresta. Você já ouviu falar neste termo? O nosso repórter Lucas Weber proseou com Antônio Gomides, agroflorestor, ou seja, um agricultor de base agroflorestal lá da região do Crato, no Ceará, que há 12 anos trabalha com o tema e utiliza as redes sociais como aliadas na divulgação e popularização da agrofloresta. Se tem um assunto que sempre deixa a gente aqui empolgado no bem viver é falar sobre agroecologia, sobre agrofloresta, sobre essas maneiras responsivas, essas maneiras que estão de acordo tanto com a natureza como também com as relações sociais, com as relações de trabalho, de cultivar, de produzir alimentos. E isso é importante, de produzir alimentos, produzir coisas que a gente vai comer, não só que a gente vai exportar, que vai virar outro tipo de fim, que sim coisas que alimentam, que enchem a nossa barriga, que dão apetite. E a gente vai conversar agora com uma iniciativa que vem lá do Ceará, da região do Crato, essa região tão importante do país, uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito bacana, tanto na terra, pelo cultivo dessa maneira sustentável, dessa maneira responsiva, como eu estava falando, também, mas também pelas redes sociais, porque ele também é um influenciador da agrofloresta, não sei se eu posso chamar assim, daqui a pouco ele vai se dizer se está tudo bem chamar dessa maneira, ou se tem um termo mais específico, mas eu estou falando aqui do Antônio Gomides, ele que é lá do Ceará, da região do Crato, como eu estava falando, e há 12 anos pratica agrofloresta, e consegue divulgar tudo isso, não só pela comunidade, ali que ele tem no entorno, mas também pela internet, como eu estava falando, ele usa muitas redes sociais para divulgar esse trabalho informativo, e também fazer vídeo-aulas, fazer cursos online, para as pessoas também aprenderem essa tática, essa maneira de pensar a vida, não é só uma maneira de cultivar o tomate, a batata, mas sim uma maneira de pensar a vida. Vamos falar sobre isso agora, então, antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Antônio, obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo, viu? Amigo Lucas, eu sou grato pelo convite, e verdadeiramente o que a gente puder, em nível de comunicação, para poder transmitir essa mensagem possível, da transformação da sociedade, através de uma nova agricultura, esse é o nosso trabalho, e por isso estamos aqui. Que ótimo, vamos nessa então. Antônio, eu acho que, por mais que esses termos já estão começando a participar do dicionário popular das pessoas, agroecologia, orgânico, agrofloresta, eu acho que, de certa forma, ainda são termos um pouquinho inéditos, que não necessariamente todo mundo tem conhecimento, ou às vezes sabe, mas não sabe explicar, sabe como é, né? Então, eu queria saber se para começar a nossa conversa, tu poderia explicar um pouquinho para a gente, assim, da tua maneira, o que é agrofloresta, o que é esse modo que você vem praticando há pelo menos 12 anos? Olha, termos são bons para definir as coisas. Tudo o que existe, o ser humano cria uma maneira, pela palavra, pelo idioma, poder apresentar aquilo para aquilo ser identificado, nomenclaturas. Mas eu digo verdadeiramente se as pessoas praticassem um plantio que se chama de agrofloresta, ou tivesse um entendimento mais profundo de uma agroecologia na prática, não precisava chamar por nome algum, porque o mais importante é o fazer. Não adianta nada ter livros, bibliotecas incríveis, incríveis, de textos fundamentais, até escrito ou baseado em realidades concretas, se aquilo não é colocado em prática. Agrofloresta, por mais que é uma grande ciência, ela em si é um termo, é uma junção de duas palavras, agro e floresta, e que em si o nome não quer dizer nada, se não houver um entendimento de como que ela opera. porque o sentido do nosso trabalho é mostrar que da maneira que a natureza consegue estruturar recursos, nós podemos, obedientemente às leis da natureza, conseguir erguer uma agricultura que possa unir pessoas, possa verdadeiramente reestruturar solo, salvaguardar genética e produzir um nível de abundância que a humanidade não está acostumada. porque, naturalmente, por mais que a produção hoje tenha chegado em tantas pessoas, embora muitos passam fome ou não tenham alimentação regular ou que possam realmente sustentar uma saúde tão ampla igual é a saúde humana, mesmo assim podemos ver que estamos em um sistema de escassez, que a quantidade de fruta, a quantidade de verdura, a quantidade de castanhas, a quantidade de sabores que a mãe natureza tem, que esse planeta nos oferta, nós trabalhamos com 0% quase de tudo que a gente hoje cultiva. Então, a ciência agroforestar é uma ciência que pode ensinar a humanidade novos caminhos para se trabalhar uma agricultura que tem tudo para ser implementada nessa geração em busca de formar as próximas para que mais recursos sejam trabalhados, para que a gente possa ir deixando um cenário onde outras pessoas que quando tiveram oportunidade de estar possam também consumir e naturalmente ir deixando mais recursos para o futuro ao invés do que está sendo feito hoje, que é uma geração que passa consumindo mais recursos do que gera e isso naturalmente não é sustentável e se tem uma palavra que na agroecologia o povo gosta de usar, os agroecólogos é essa busca pela sustentabilidade, embora na nossa avaliação a sustentabilidade é apenas um ponto acima da escassez se faltar um elemento já passa a ser a escassez de novo o que nós queremos é a abundância que são pontos muito mais acima do que da sustentabilidade então a agrofloresta é uma ciência agrícola e que tem tudo para estar nas mãos do povo e na prática de nossa gente que ótimo, que lindo é tão inspirador de escutar porque é isso que o senhor estava explicando agora para a gente a gente está acostumado a entender de uma maneira que como as coisas fossem escassas como as coisas são limitadas mas acho que a agroecologia consegue mostrar que existe um outro caminho e a gente não está falando só de alimentos a gente está falando de relação entre pessoas né Antônio eu queria que tu explicasse um pouquinho como que a agroecologia chegou para ti como que todo esse conhecimento chegou para ti na verdade eu não sou agroecólogo eu não me considero agroecólogo se as pessoas que conhecem os fundamentos da agroecologia que é um termo acadêmico um curso erguido para conseguir dar uma vazão a essa pressão social de tantas pessoas que estão em busca de cursos acadêmicos em busca de diplomação para conseguir entrar em mercados de trabalho onde a ação dela possa converter em melhores dias para a questão ambiental esse termo é usado e serve porém eu não me considero um agroecólogo porque as bases sistêmicas desse processo não é vivenciado diariamente no nosso trabalho embora tenha elementos que são reconhecidos pela agroecologia eu sou um agrofloretor eu sou um agricultor de base agroflorestal meu trabalho está alicerçado em um sentido quase que exclusivo à produção de alimento com as técnicas da floresta usando as leis da floresta de sucessão estratificação densidade diversidade inclusive não é ensinado nos cursos de agroecologia porque o que eu fico pensando e sou crítico de maneira a construir melhores dias para as ações eu quero saber aonde que as ações agroecológicas estão realmente funcionando se não dentro da própria academia porque se os cursos que estão formando pessoas realmente estiver fazendo um trabalho que inclusive converta os campos das universidades em lugares altamente produtivos e altamente salvaguardores que possam estar salvaguardando genéticas de valor para produzir porque não adianta produzir agroecologia sem alimento agroecologia tem muitas linhas são muitas pétalas mas a prioridade é a comida é valor alimentar são resgates culturais para que realmente a gente possa ter canto dança folguedo música história memória ancestralidade então tudo isso parte de uma mesa farta de um povo unido trabalhando em prol de construção de uma abundância que possa verdadeiramente dar suporte aos sonhos às perspectivas de melhores dias para a nossa gente então agroecologia eu vejo muito ser usado mas é por uma classe que tem um privilégio de poder estudar nesses termos e poder se formar e levar essa consciência para empresas para instituições para prefeituras e todas para o estado mas eu quero perguntar para todos aonde que agroecologia tem funcionado verdadeiramente se não dentro das próprias salas de aula ensinando e depois volta a ser ensinado e escreve textos livros publicações agora ação agroecológica de base sustentável como dizem nas comunidades ah está carente demais isso aí a gente vê na verdade instituições que pegam projetos e fazem mas verdadeiramente nunca levantou nossa gente com esse tema agroecologia só é uma busca ainda mas quem está buscando não te encontra mas eu verdadeiramente rodo esse país desde que nasci e confesso que eu ainda não vi nada da agroecologia verdadeiramente levantando nossa gente mas pode ser uma busca quem sabe um dia a gente veja está ótimo Antônio eu queria te ouvir um pouquinho sobre a relação da arte com a agrofloresta com a produção de alimentos talvez pareçam coisas que são um pouco distantes mas eu sei que você é de uma família que como eu estava explicando que rodou o Brasil rodou o Brasil muito por meio da arte inclusive uma família Mambembe você mesmo se descreve assim e eu queria saber o quanto desse conhecimento você aplica na própria agrofloresta quantas coisas se relacionam de alguma maneira ou são coisas que enfim se alimentam de maneiras particulares tuas ou quanto você acha que de fato tem se relação tem que se olhar de uma maneira integral olha isso é uma constatação que já é feito por esse trabalho que minha família vem realizando há muitos anos exatamente por ser uma família Mambembe e que vem realizando seus trabalhos artísticos através de uma arte popular de uma arte vivencial com a cultura de nossa gente é bem visível que quando um povo uma comunidade um município regiões rurais ainda tem em beleza em nível de organização canto vestimenta enredo a sua sonoridade as suas histórias os seus alimentos as suas cantigas as suas rezas as suas variedades de itens manualmente fabricados com certeza é um povo que se relaciona de maneira que se pertencem tem um sentido de pertencimento muito mais profundo uma reminiscência muito mais antiga muito mais atávica o que traz para esse povo um fortalecimento maior em relação a quem já perdeu isso a quem já foi aculturado quem já foi colonizado mas tudo isso é de se observar que só existe a arte nesse nível mais saudável nesse nível que a gente vê que é o folgar desse povo quando existe abundância quando ainda existe um sistema de produção alimentar que dê sustentação a essa virtude popular de se tocar uma rabeca de tocar uma viola de cantar de fazer uma folia de rei de brincar um reiçado de fazer um bom meu boi de brincar um mamulengo de apresentar uma chegança uma catira sabe um jogo o que seja toda a arte que se manifesta do seio popular ela está alicerçada em cima da abundância ou seja é a flor de um jardim de liberdade então um povo sem a sua cultura é como um corpo sem alma um povo sem a sua cultura é como uma casa sem jardim é como um dia sem sol uma noite sem lua é assim que a gente expressa então quando a gente chega na comunidade que você já não encontra mais as artes do canto da dança da celebração não estão mais presentes pode observar só que ali já chegou um sistema opressor porque oprime mesmo não tem como porque degrada o meio ambiente mata os passarinhos mata os bichos destrói as árvores cerca os rios deixa tudo desolador e essa desolação causa no sentimento do povo sabe um esquecimento e de uma geração para outra se perde então não tem mais os encontros as pessoas não se reúnem mais para celebrar para acolher para preparar sabe então enquanto a gente não perceber que se a gente quer um país rico de cultura nós precisamos de abundância porque um povo feliz um povo que canta e quando a gente encontra as expressões artísticas da maneira corrupta que hoje nós estamos vendo em nível musical em nível de palavras em nível de sonoridade em nível de profundidade artística pode observar que isso é fruto de uma pobreza uma pobreza em vários níveis sobretudo na consciência do que é a natureza um desligamento então se a gente hoje tem cultura de massa é porque essa grande massa está em resumo nas periferias à margem da sociedade e esse povo abandonaram os sertões abandonaram os cites abandonaram as áreas produtivas de modo geral são gerações e gerações que vão deixando seus lugares e vão crescendo as cidades construindo-as com as suas mãos de obra e aquilo vai sendo esquecido vai gerando outras artes que chamam de arte mas que verdadeiramente mostra esse cenário desolador de um povo empobrecido tanto em nível material como também em nível espiritual também então se a gente quer ter isso vivo nós precisamos ir para as bases e a base da cultura de nossa gente é a agricultura uma agricultura de vida de respeitosa uma agricultura que produza verdadeiramente todo esse processo de encantamento que vai conduzir as manifestações culturais de nosso povo então quem quer cultura tem que plantar abundância tem que plantar floresta tem que plantar vida agroecologia precisa perceber isso enquanto não tiver realmente uma ação sabe uma grande operação nesse Brasil de implantação de sistema de abundância nós não teremos nem tão cedo resgate cultural que passa por muita coisa passa pelo bordado passa para fazer um pilão fazer uma viola de coxo saber tecer saber fazer uma casa de taipa saber fazer um monjolo saber fazer um arreio saber fazer uma peneira saber fazer uma pamonha saber fazer um cural saber fazer uma canjica um pé de moleque é muita coisa a cultura é muito ampla são bases muito muito sólidas enquanto tiver abundância depois que não tem mais fica superficial aí vem o plástico vem a mídia e aí vem os desejos e aí vem os custos vem as formações aí vem a a tal escravidão silenciosa que prende o nosso povo por um salário e por taxas que vão conduzir o nosso povo a não ter mais liberdade perfeito Antônio só para fechar o nosso papo eu queria que você falasse um pouquinho agora de como que você leva a Agrofloresta para as redes sociais você tem essa página no Instagram também outras redes sociais Antônio Floresta por ali você divulga muito conhecimento e também é um canal para você convidar as pessoas para participar dos seus cursos eu queria que você explicasse um pouquinho como que houve essa combinação de onde que surgiu de que você percebeu que também dá para ensinar mexer na terra usando ali enfim o celular claro que o objetivo não é que as pessoas fiquem fixas no celular eu tenho certeza mas muito bacana essa tua iniciativa de conseguir transpor esse conhecimento para todo o Brasil por meio dessa tecnologia durante muito tempo para você poder divulgar algo não tinha outro meio se não recorrer a mídia convencional que não deixou de ser convencional também a que nós usamos hoje então você tinha que ir para uma editora fazer uma reportagem ir para uma rádio ir num canal de televisão assim se divulgava é assim que as pessoas de modo geral mais amplamente podiam ter noção de que seu trabalho existia de que você estava ali do que você estava propondo então hoje em dia com a internet e com a de ver dessas plataformas surge não só para mim com certeza mas para todo mundo que tem algo para dizer poder entrar e levar o seu trabalho e mostrar o que pode ser feito e de maneira bem feita que é possível também você conseguir erguer um patrimônio de audiovisual e consciência através das mídias possíveis né que nós não criamos nós apenas estamos incluídos nela mas também depois de um tempo se você quiser realmente crescer lá dentro e poder realmente expandir os horizontes da divulgação não tem como tem que pagar também né não tem jeito então é uma maneira que a gente encontrou de fazer um trabalho mais amplo divulgar porque se não chega no ouvido as pessoas elas não tomam consciência e dependendo da maneira que chega é pior ainda então se a gente estrutura uma maneira segura com clareza e com uma uma estrutura de audiovisual muito bem feita para que a pessoa se encante com o que está assistindo e queira assistir mais isso vai fisgando isso vai trazendo em uma rede de entendimento para as pessoas poderem se achegar mais perto dessa tecnologia chamada agrofloresta que é a ciência de plantar árvore que como diz plantar árvore não é plantar floresta mas plantar floresta que é plantar árvore fazer voltar a árvore para a propriedade agrícola fazer verdadeiramente plantar alimento não só em nível orgânico mas plantar alimento plantando árvore plantando floresta e isso é que nós temos que trabalhar não é só não usar veneno não é só não tocar fogo não é só poluir é não fazer nada disso mas plantar floresta plantar diversidade plantar estrutura para que a gente possa ter recursos e valores não só humanos mas sobretudo ambientais para verdadeiramente a gente poder ter um futuro mais brilhante mais claro e mais paz para esse povo então é isso a internet é uma maneira da gente chegar mais próximo e ir mais longe junto com as pessoas tá ótimo Antônio obrigado mais uma vez por tua disponibilidade parabéns por esse trabalho é isso só um primeiro contato aqui vamos seguir conversando tanto pelas redes compartilhando seus conhecimentos mas também por aqui é sempre bom botar adiante a nossa prosa aqui falar sobre esse projeto tão bacana que é a Agrofloresta então é por aí que a gente vai obrigado mais uma vez viu amigo tá bom eu que agradeço e que as pessoas que estão assistindo que venham conhecer através desse momento onde nós aqui estamos conversando possa querer fazer por si esse trabalho de plantar seu alimento e poder também deixar um mundo mais justo um mundo mais cheio de vida e com mais esperança para esse povo que está e que vem chegar para a gente poder consolidar um planeta mais harmonioso e tão maravilhoso para que a gente possa ver que o paraíso pode ser feito daqui em diante pois muito grato aí viu maravilha nós acabamos de conversar com o agroflorestador Antônio Comides ele é da região do Crato no Ceará e há 12 anos pratica agrofloresta mostrando que é possível justamente esse mundo de abundância como ele estava explicando para a gente quem quiser conhecer mais o trabalho dele ele está nas redes sociais como Antônio Underline Floresta e ali você pode ver todo esse conhecimento que ele vem disseminando por aqui mostrando que sim é possível plantar de maneira diferente dessas que a gente vê tanto na TV aí dessa convencional do monocultivo mostrando que é possível sim plantar esperança e abundância mas é agroflorestor viu que agroflorestador nós temos que tirar as dores agroflorestador a gente tira as dores agroflorestor que é de agricultor e é o que nós temos que ser é buscar ser mais agricultores na nossa vida agroflorestor agroflorestor está anotado Oi pessoal eu sou Rosana Fernandes da coordenação política pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes e hoje eu tenho um convite especial para você a Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora desde 2005 mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes acesse www.amigos.enff.org.br e saiba mais Programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde bem-estar comida e agroecologia Agora a gente fala sobre o avanço da soja no estado do Maranhão e como essa monocultura tem ganhado cada vez mais espaço nos territórios tradicionais sob um novo rótulo de soja sustentável No entanto ouvimos alguns pesquisadores que alertam que não existe diferença da soja tradicional para a soja sustentável Segundo os pesquisadores o novo nome também ajuda a camuflar antigos problemas no campo A reportagem é de Mariana Castro Sob uma nova roupagem a soja segue avançando sobre comunidades tradicionais do Maranhão chamada agora de soja sustentável A monocultura deve receber investimentos de R$ 232,2 milhões para a expansão da safra dos anos de 2023 e 2024 no Cerrado brasileiro Pesquisadores apontam que o novo nome acarreta os mesmos velhos problemas desmatamento e violência no campo Não há diferenças entre soja tradicional e soja sustentável A soja sustentável é um termo uma nomenclatura utilizada por grandes produtores em associação com o capital financeiro para tentar criar um rótulo para esta commodity e se trata de um conto de fadas de um greenwash enfim visto que a soja tradicional e a soja sustentável demandam grandes extensões de terra demandam uso intensivo de agrotóxico demanda destruição de novas áreas para a sua implementação Desde janeiro já foram destruídos 494 mil hectares do bioma cerrado na região de expansão agrícola chamada Matopiba que compreende os estados do Maranhão Tocantins Piauí e Bahia isso representa cerca de 75% da área desmatada de todo o cerrado neste ano Maranhão e Bahia registram os maiores números de conflitos agrários no Nordeste e também no Matopiba exatamente por conta desta expansão deste monocultivo Então não tem como se pensar na possibilidade de uma cadeia de soja sustentável porque sua essencialidade é insustentável do ponto de vista social do ponto de vista ambiental divulgado divulgado recentemente o relatório Empresas Transnacionais do Agronegócio causam violência grilagem de terras e destruição no cerrado aponta a permanência da emissão de títulos falsos de propriedades e do desmatamento para o cultivo de soja na região E essa monocultura não respeita a diversidade produtiva não respeita a natureza não respeita os seres humanos que constroem no dia a dia a sua sobrevivência nesses territórios e a sua relação respeitosa com a natureza E essa soja que avança em nossos territórios com o trator e o correntão que chega com documentos grilados e diz que essa terra lhes pertence pertence ao senhor que veio lá do sul do Brasil ou de outras regiões dizendo que essa terra tem um documento mas essa terra pertence a essas comunidades há mais de 50, 60, 70 anos No Maranhão a região de Chapadinha foi a que teve o maior aumento da área plantada de soja nos últimos 20 anos Em consequência é também uma das mais impactadas com registros de violência assassinatos e ameaças a pequenos trabalhadores rurais e comunidades tradicionais e também um dos principais alvos de pulverização de agrotóxicos No vídeo o registro de uma lavradora na tentativa de proteger com o próprio corpo a sua plantação de arroz O avanço O avanço da soja só está causando prejuízo para o meio ambiente prejuízo para as comunidades e prejuízo para a frauna para a flora porque aqui a biouniversidade está sendo extinta pelo avanço da soja e a saúde do povo está causando impacto na saúde do povo por causa do agrotóxico que é colocado O pesquisador e advogado popular Diogo Cabral reforça ainda que frear a violência no campo passa essencialmente pela urgência em garantir a regularização de terras na região O que nós temos denunciado sistematicamente é que esta cadeia que envolve o plantio mas envolve também a construção de corredores logísticos estrada ferrovia e porto tem causado um forte impacto sobre comunidades tradicionais no estado do Maranhão portanto é fundamental face ao avanço significativo da soja se garantir a permanência destas comunidades em seus territórios por meio da política pública de reforma agrária de titulação quilombola de demarcação de territórios indígenas e de regularização fundiária em prol das comunidades tradicionais Durante a COP28 a 28ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas que está acontecendo em Dubai nos Emirados Árabes o governo do Rio Grande do Sul declarou ser um protetor do bioma Pampa assumindo a coordenação regional do bioma no consórcio Brasil Verde Governadores pelo clima O bioma Pampa é exclusivo do estado ocupando grande parte de seu território mas entidades ambientalistas destacam que o Pampa foi o bioma que mais perdeu território no Brasil nos últimos 20 anos e apontam contradições entre o discurso e a prática do governo gaúcho Os eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul seus impactos e formas de prevenção estão em pauta na 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas à COP28 em Dubai nos Emirados Árabes Em sua passagem pela conferência o vice-governador Gabriel Souza do PSDB defendeu que o governo estadual é um protetor do bioma Pampa Disse isso durante cerimônia na última sexta-feira 1º de dezembro em que o estado assumiu a coordenação regional do bioma Pampa no âmbito do consórcio Brasil Verde Governadores pelo clima A afirmação contudo foi desaprovada pelo movimento ambientalista que aponta contradições entre discurso e prática Durante a cerimônia Souza lembrou que no Brasil o bioma Pampa é exclusivo do Rio Grande do Sul e ocupa 68% do território Disse que assumir a coordenação vai ajudar a atrair mais investimentos para que se possa aplicar recursos na área e tornar o estado cada vez mais sustentável O consórcio Brasil Verde reúne 21 estados e abrange os seis biomas brasileiros O principal objetivo é fortalecer as ações que buscam cumprir as metas brasileiras com o Acordo de Paris ao reunir um portfólio de projetos regionais e promover a troca de experiências entre os governos estaduais e parceiros internacionais Desde o primeiro mandato do governador Eduardo Leite do PSDB o movimento ambientalista gaúcho vem travando diversas batalhas contra ações que vão no sentido oposto do que a imagem do governo vendeu para o mundo em Dubai Entre elas a intensa luta contra a mega mineração no estado em que a mobilização conquistou o abandono do projeto de instalar a mina de carvão a céu aberto na região metropolitana de Porto Alegre que seria a maior da América Latina O presidente da AGAPAM a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural Everton Lacerda conta que a entidade tem acompanhado essa questão principalmente pela coalizão pelo Pampa grupo que reúne dezenas de entidades ambientalistas do estado Ele recorda de uma das informações que ficou de fora do discurso do governo Abre aspas O Pampa é o bioma do Brasil que mais perdeu território nessas duas primeiras décadas deste século O equivalente a aproximadamente duas vezes e meia o tamanho de Porto Alegre Fecha aspas Além disso Lacerda afirma que o Rio Grande do Sul tem poucas unidades de conservação o que não ajuda a manter o bioma Também chama atenção para o processo de substituição de campos nativos por plantações de eucalipto com o objetivo de produzir celulose para exportação Também para o uso intensivo de agrotóxicos no estado principalmente na cultura da soja A questão dos agrotóxicos no estado foi uma batalha em que a mobilização das entidades ambientalistas não conseguiu fazer frente à articulação do executivo com sua base na Assembleia Legislativa Em 2021 o governador conseguiu a aprovação em regime de urgência de flexibilizações na chamada lei de agrotóxicos A mudança liberou no estado o uso de agrotóxicos que são proibidos em países onde são fabricados Entra no rol de ações que batem de frente com o movimento ambientalista do estado a flexibilização do código estadual do meio ambiente Foram alterados cerca de 500 artigos em curto período com o projeto do executivo também tramitando em regime de urgência Entre as mudanças aprovadas estão alterações na proteção e preservação de rios e florestas nativas Estímulos à proteção ambiental foram encerrados implementou-se o autolicenciamento ambiental chamado de licença por adesão de compromisso em que as empresas comprometem-se a cumprir a legislação e a fiscalização de projetos para ser feita somente depois O deputado estadual Matheus Gomes do PSOL está entre os integrantes da comitiva da Assembleia Legislativa que foi a COP28 para tratar da questão climática e seus impactos no estado Segundo o parlamentar ele está representando entidades que construíram visão comum sobre os eventos climáticos vistos na região sul nos últimos anos e os retrocessos da política ambiental do governo Eduardo Leite Segundo Gomes o vice-governador do Rio Grande do Sul Gabriel Souza veio até a COP28 e escondeu a verdade sobre o bioma pampa fazendo uma propaganda enganosa do estado para o mundo De Belém para a Rádio Brasil de Fato com reportagem de Marcelo Ferreira Denise Salomão Vamos falar agora sobre o anúncio feito pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva em Berlim na última terça-feira dia 5 A ministra anunciou a parceria entre Brasil e Alemanha para investimentos em projetos ambientais na Amazônia e no Cerrado Meio bilhão de reais para projetos ambientais nos próximos dois anos Esse é o valor que a Alemanha vai investir aqui no Brasil pelos acordos firmados entre os dois países nesta segunda-feira O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva nesta terça durante a viagem da Comitiva Brasileira a Berlim As negociações aconteceram durante a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o chanceler alemão Olaf Scholz O valor correspondente a cerca de 100 milhões de euros será destinado a nove projetos um deles para combater o desmatamento nos biomas brasileiros como explicou a ministra Marina Silva 30 milhões de euros para programas com todos os biomas brasileiros o bioma Mata Atlântica Cerrado Caatinga Pampa Pantanal e também projetos que vão ser desenvolvidos em outras áreas de biodiversidade além da Amazônia Dois projetos terão 47 milhões de euros para recuperar o Cerrado e a Amazônia e para apoiar as comunidades da floresta Os 100 milhões de euros da Alemanha serão investidos nos biomas brasileiros pelo Ministério do Meio Ambiente No início deste ano os alemães doaram também 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia que financia ações específicas na floresta da Rádio Nacional em Brasília Osama El Gauri Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você A ação de sangue elas devem acontecer todos os dias não somente em datas comemorativas como Semana Santa Natal o paciente ele não escolhe o dia de adoecer a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório a gente realmente precisa contar com a disponibilidade a solidariedade das pessoas Tome uma atitude e salve vidas Dois Sangue uma parceria Rádio Senado Você está ouvindo o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia Foi lançada esta semana a edição brasileira do Atlas dos Agrotóxicos 2023 fatos e dados do uso dessas substâncias na agricultura O lançamento ocorreu na última terça dia 5 na Casa da Glória no Rio de Janeiro e contou com a presença de Bela Gil da deputada Marina do MST e outros convidados A Fundação Henrique Bou responsável pela publicação aponta que os agrotóxicos estão sendo usados no mundo inteiro em quantidades cada vez maiores Eles são responsáveis pela deterioração da saúde humana da biodiversidade da água e do solo A publicação destaca ainda que diversas substâncias proibidas na Europa são livremente utilizadas na agricultura brasileira O Atlas traz ainda um conjunto de artigos de pesquisadores e especialistas no assunto como Larissa Bombardi referência no estudo sobre agrotóxicos e Alan Tegel da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida Importante lembrar que o projeto de lei 1459 de 2022 conhecido como PL do Veneno foi aprovado em regime de urgência no Senado Federal no fim de novembro Com essa aprovação o Brasil terá mais dificuldades em regular e fiscalizar o uso de agrotóxicos Você pode ter acesso ao Atlas dos Agrotóxicos 2023 na matéria online no site brasildefato.com.br Mudando um pouquinho de assunto a pauta agora é educação O ministro da educação Camilo Santana anunciou medidas que reavaliam os cursos de licenciatura 100% à distância o ensino remoto Segundo o ministro esses cursos não apresentaram um bom desempenho em avaliações realizadas pelo MEC O ministério da educação não quer mais cursos de licenciatura 100% à distância Essa é uma das ações estudadas pela pasta para melhorar a educação e a formação de professores no país segundo o ministro Camilo Santana Ele falou sobre isso nesta terça-feira na cerimônia de divulgação dos dados do Brasil no PISA 2022 o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes Santana lembrou que a autorização de novos cursos de licenciatura está parada por 90 dias enquanto o ministério reavalia os cursos Primeiro a ideia do ministério é não permitir mais cursos 100% AD Então nós vamos definir vai ser 50% vai ser 30% Então vai ser definido e repito o Enad vai avaliar também a questão dos estágios e melhor e também avaliar anualmente os cursos de licenciatura no Brasil O ministro disse que no último Enad todos os cursos de licenciatura do país ficaram com notas abaixo de 5 numa escala de 0 a 10 Ainda segundo ele o problema da licenciatura de formação inicial acontece em todas as universidades privadas e públicas Da Rádio Nacional em Brasília Gabriel Brum Agora vamos falar sobre economia e alguns dados lançados ontem pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística A pesquisa Síntese de Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população brasileira 2023 aponta uma diminuição de brasileiros vivendo na extrema pobreza Um recorte desse dado é que em 2022 a quantidade de pessoas negras pobres era duas vezes maior que a de pessoas brancas Vamos ouvir a reportagem de Solimar Luz da Rádio Nacional Mais de 10 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza no país em 2022 Das cinco regiões o Centro-Oeste foi a que registrou a maior redução das taxas de pobreza impactada pela melhora do mercado de trabalho O número de brasileiros vivendo na extrema pobreza também diminuiu As maiores quedas foram registradas no norte e no nordeste Os dados fazem parte da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira 2023 divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística A pesquisa mostra ainda que o número de pessoas negras vivendo na pobreza era duas vezes superior a de brancos no ano passado E a desigualdade se mantém qualquer que seja o nível de instrução Em 2022 o rendimento hora da população ocupada branca era aproximadamente 61% maior que o da população preta ou parda A maior diferença estava no nível superior completo 35 reais e 30 centavos para brancos e 25 reais e 70 centavos para pretos ou pardos O estudo também mostra que em 2022 mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam nem trabalhavam Segundo Denise Freire analista do IBGE os dados apontam ainda para o número maior de jovens negros fora da escola e do mercado de trabalho e de mulheres entre 18 e 24 anos A taxa das mulheres é o dobro dos homens e essa falta de experiência no mercado de trabalho e as responsabilidades que elas normalmente possuem com os trabalhos domésticos com cuidados de parentes a casa meio depois dificultando quando elas atingem um pouco mais até a casa de 25 a 29 anos também se inserir no mercado de trabalho ou mesmo continuar estudando Entre os que não estudavam nem estavam ocupados 43% eram mulheres pretas ou pardas e 24% eram homens pretos ou pardos enquanto 20% eram mulheres brancas e 11% eram homens brancos Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Solimar Luz E já que destacamos na matéria anterior dados importantes trazendo o recorte racial essa notícia que vamos ouvir agora fala sobre o caso envolvendo o Banco do Brasil e a história da escravidão no país O banco admitiu por meio de nota e pediu desculpas ao povo brasileiro pela contribuição no processo de escravização de pessoas negras no século 19 O Ministério Público Federal abriu uma consulta pública para que os cidadãos opinem sobre a responsabilidade do Banco do Brasil A reportagem é de Carolina Pessoa da Rádio Nacional O Ministério Público Federal anunciou a abertura de consulta pública para permitir que cidadãos entidades e movimentos sociais expressem suas opiniões sobre inquérito para apurar a responsabilidade do Banco do Brasil na história da escravidão no país O objetivo é coletar propostas de reparação que poderiam ser adotadas pela instituição financeira As sugestões podem ser enviadas nos próximos 60 dias pelo e-mail prrj-prdc-mpf.mp.br ou diretamente pelo protocolo do MPF A iniciativa faz parte de um inquérito iniciado pelo MPF a partir de pesquisas de um grupo de professores universitários sobre o papel do Banco Estatal no tráfico de pessoas escravizadas durante o século XIX O procurador Júlio Araújo destaca algumas das demandas da população já coletadas em audiência pública Há propostas variadas As pessoas trazem muitas questões a questão quilombola é muito importante a questão da desigualdade racial na empresa e na sociedade que tem das políticas de crédito Há vários pontos que são abordados que são colocados mas que precisam ser aprofundados O que a gente pretende é que a reparação tem que ser constitutiva das instituições Em novembro o Banco do Brasil emitiu um comunicado público pedindo desculpas ao povo negro por seu papel no passado No comunicado também foi anunciada uma série de ações afirmativas de reparação Apesar disso o MPF considera que essas medidas não são suficientes como explica o procurador Júlio Araújo Nós consideramos o pedido de desculpas super importante o banco tem tido uma postura muito relevante mas é necessário pensar programa de reparação o banco até tem disposição em dialogar mas a gente precisa aprofundar Apesar de ter uma presidente negra Tarsiana Medeiros o MPF observa que a maioria das lideranças do banco ainda é composta por pessoas brancas Nesse sentido ressaltam a importância de o Banco do Brasil implementar processos internos para lidar com essa disparidade O MPF também solicitou respostas do Banco do Brasil para questões ainda não esclarecidas no inquérito e agendou uma reunião com a direção executiva do banco marcada para o próximo dia 11 em Brasília O Banco do Brasil por meio de nota confirmou sua participação na reunião e destacou que tem debatido com entidades públicas e privadas movimentos negros e implementado medidas concretas para a igualdade racial de gênero e diversidade Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Carolina Pessoa Importante que a população participe deste debate E chegando ao fim do programa desta quinta-feira uma notícia sobre direitos humanos Na última terça-feira dia 5 a ALERJ Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro homenageou os 20 anos do movimento Humanos por Direitos A cerimônia contou com a presença de convidados conhecidos por levantarem a bandeira em defesa dos direitos humanos como a atriz Dira Paz e o filósofo Leonardo Boff A locução é de Denise Salomão Na última terça-feira dia 5 de dezembro uma sessão solene na ALERJ Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro concedeu uma moção simbólica de aplauso em homenagem aos 20 anos do movimento Humanos por Direitos A iniciativa foi do mandato da deputada Marina do MST do PT para o movimento que reúne artistas de todo o Brasil A homenagem aos 20 anos do movimento contou com a presença de artistas políticos e intelectuais como o filósofo Leonardo Boff Uma das atrizes mais respeitadas da sua geração a paraense de irapaz também é conhecida por ser voz ativa na defesa de causas sociais dentro e fora das telas e dos palcos O Movimento Humanos por Direitos é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos e da justiça ambiental com atuação em pautas chaves para a sociedade brasileira como a erradicação do trabalho escravo e da exploração sexual infantil a defesa da demarcação das terras dos povos originários e de ações socioambientais Para a Marina do MST o movimento é um dos mais importantes do país abre aspas por dar visibilidade a tantas pautas fundamentais para a sociedade e homenageá-los nada mais é do que uma forma de agradecer por tanto que fazem e por estarem sempre ao lado das melhores e mais importantes lutas fecha aspas Dirapaz integra o Movimento Humanos por Direitos há 20 anos e explicou que o movimento surgiu da necessidade de unir a capacidade de organização de pessoas vindas de diferentes regiões do país para combater as mazelas sociais segundo ela abre aspas essa capacidade que para nós pessoas públicas não é muito esforço que é doar um pouco da nossa visibilidade para causas humanitárias faz diferença por onde passamos fecha aspas ela também expressou orgulho da sua origem amazônida e a importância de valorizar os trabalhadores e trabalhadoras do campo a mesa de debate reuniu além da atriz a deputada Marina do MST o assessor especial de defesa da democracia memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Nilmário Miranda a Rede Social de Justiça e o padre Ricardo Rezende professor do núcleo de estudos de políticas públicas em direitos humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do grupo de pesquisa trabalho escravo contemporâneo de Belém para a Rádio Brasil de Fato com informações da redação Denise Salomão E assim a gente encerra a edição de hoje amanhã sexta-feira 8 de dezembro dia de Nossa Senhora da Conceição a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no nosso site radio.brasildefato.com.br o programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa e aproveitamos para agradecer estes veículos pela parceria com a gente o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify no Deezer no iTunes e no Google Podcasts a apresentação do programa de hoje foi comigo Rodrigo Gomes roteiro, edição e produção são de Denise Salomão e Anderson Almeida trabalhos técnicos de André Parochi a Dilson Oliveira Lua Gatinoni e Emerson Ramos a diretora de programas de áudio é Camila Salmazio a coordenação de Rádio e TV é de Moniz e Ravena e a direção executiva de Nina Fidelis contamos com o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato até amanhã Você ouviu o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia produção Rádio Brasil de Fato Rádio Brasil Rádio Brasil Rádio Brasil Rádio Brasil Rádio Brasil